O programa Saber Direito desta semana é com o professor Tiago Carnin e o curso sobre Direito Constitucional. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, está no ar mais um Saber Direito, um programa da TV Justiça. Eu me chamo Tiago Carnin, sou assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia e professor de Direito Constitucional em cursos preparatórios para concursos públicos e exame da OAB. Estamos trabalhando o tema Controle Estadual de Constitucionalidade, um tema que não tem tanta regulamentação assim e geralmente é um tema bem curioso por muitos alunos que gostam, inclusive, dessa matéria Controle. Nós já vimos na nossa primeira aula algumas considerações sobre o poder constituinte derivado decorrente, esse poder que é responsável pela criação das constituições estaduais. Então, nós vimos, apenas fazendo uma recapitulação da primeira aula, nós conversamos sobre o poder constituinte, tivemos, claro, que fazer algumas considerações iniciais, falamos sobre o poder constituinte originário, a possibilidade da criação de uma nova constituição, geralmente pela formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, e esse poder constituinte originário, ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é autônomo, ele é inaugural, ele inicia uma nova ordem jurídica. Depois disso, nós vimos o poder constituinte derivado, aquele que realmente deriva da Constituição Federal, havendo a possibilidade, inclusive, de fazer uma reforma na Constituição, é o chamado poder constituinte derivado reformador, então, a possibilidade da elaboração de emendas constitucionais, ou, como nós tivemos, alguns anos atrás, no ano de 1993, as emendas de revisão, mas dentro do tema poder constituinte derivado, nós vimos o poder constituinte derivado decorrente, aquela autonomia, aquela prerrogativa que a própria Constituição Federal dá aos Estados, para, nesse poder que eles têm de se auto-organizar, elaborar suas constituições estaduais. Vimos também que este poder decorrente, ele é exclusivo daqueles países que adotam a forma de Estado da Federação, porque numa Federação, sim, os entes todos têm autonomia e podem se auto-organizar. No Brasil, quem pode manifestar o poder decorrente? Os Estados e o Distrito Federal. A lei orgânica distrital tem status de Constituição Estadual, porque, afinal, o DF pode legislar matérias de competência estadual, então, a lei orgânica distrital, ela também tem esse status de Constituição Estadual. E vimos, lá no finalzinho da aula, que o município não manifesta poder constituinte derivado decorrente. A lei orgânica municipal não está hierarquicamente superior às demais leis municipais, porque ela não é considerada manifestação do poder decorrente. Por que é importante saber isso? Gente, olha só, isso aqui é muito importante, porque quando a gente for trabalhar o controle, daqui a pouquinho a gente vai começar a ver quais são os parâmetros desse controle. Primeiro, hoje, nós vamos trabalhar, sim, uns conceitos mais genéricos, vamos falar um pouquinho mais de controle, mas no âmbito federal mesmo, ainda tendo como base a Constituição Federal. Na aula que vem, a gente já vai começar a trabalhar a ADIM, ou também conhecida como a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. E as nossas duas últimas aulas, elas vão ser destinadas, aí, basicamente, para, praticamente, controle estadual, tanto difuso quanto concentrado. E é importante saber que a base, o parâmetro do controle estadual é apenas a Constituição do Estado. Uma lei municipal que viola a Constituição do Estado pode sofrer controle? Pode ser declarada inconstitucional? Pode. Uma lei estadual que viole a Constituição Estadual pode ser declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado? Pode também. Por quê? Porque a Constituição Estadual é poder constituinte decorrente, está numa situação de supremacia das demais leis ali do Estado, tanto municipais quanto estaduais. Só que não existe controle de constitucionalidade no âmbito municipal, porque, como nós vimos, a lei orgânica do município não é poder constituinte derivado decorrente. Ela não está numa posição de hierarquia superior às demais leis municipais. Logo, se, por um acaso, uma lei municipal viola a Constituição... Se uma lei municipal viola a lei orgânica municipal, nós não teremos uma situação de controle de constitucionalidade. Nós teremos uma situação de controle de legalidade. Tá bom? Então, anotem isso. Não existe controle de constitucionalidade municipal. O que pode haver é um controle de legalidade com base na lei orgânica do município. Muito bem. Vamos começar o assunto da aula de hoje, que é o controle de constitucionalidade. Eu sei que esse controle é um tema, assim, muito querido e, ao mesmo tempo, muito odiado por muitos alunos. Eu sei que tem muitos alunos que ficam desesperados quando o assunto é controle. Então, imagine quando o assunto for controle estadual de constitucionalidade. Mas não se preocupe. Esse é um tema que não é tão complicado quanto parece. O problema é que ele realmente tem muitos detalhes, tem muitas particularidades, tem muitas peculiaridades, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos trabalhar de uma maneira bem tranquila. Então, olha só, gente. Vamos pensar aqui na Constituição Federal. Constituição Federal, ela exerce uma certa supremacia com relação às demais leis. Então, imagine agora o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico brasileiro está ali à base, o topo da pirâmide do nosso ordenamento, é, claro, com certeza, a nossa Constituição Federal. E junto com a Constituição Federal, nós temos as emendas, que fazem parte, claro, do texto da Constituição. Muito bem. Abaixo da Constituição, nós temos toda a chamada legislação infraconstitucional. Esse prefixo infra significa abaixo. Então, legislação infraconstitucional é toda aquela legislação que está abaixo da Constituição. Qual é a legislação infraconstitucional? Tudo que não seja a Constituição. Então, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decretos, enfim. Basicamente, toda a legislação, fora a Constituição, claro, está abaixo dela. A Constituição, ela exerce uma certa hierarquia sobre as demais normas. Então, nós podemos falar, sim, numa supremacia da Constituição. Se existe uma supremacia da Constituição, todas as leis, toda a legislação... E aí, me perdoe, mas quando eu falo a lei, leia-se lei de uma maneira, assim, bem ampla, tá? Pode ser uma medida provisória, uma lei complementar, uma lei delegada, não importa. Então, assim, todas as leis, assim, no sentido mais amplo, elas devem, sim, claro, respeitar, ter observância ao texto da Constituição. Todo o processo legislativo, todo o processo de elaboração de uma norma, de uma espécie normativa, ela deve respeitar todas aquelas regrinhas básicas que já estão previstas lá na Constituição Federal. Então, a Constituição determina, a Constituição estabelece alguns limites para o legislador ordinário, quando ele for elaborar as normas, que ele deve respeitar. Então, se por um acaso, uma lei desrespeita a Constituição, então, por exemplo, vamos imaginar que o Congresso Nacional edite uma lei estabelecendo tortura no Brasil. Isso não pode. Por quê? Porque a Constituição proíbe a tortura. Então, essa lei afronta a Constituição. Se nós estivermos diante de uma dessa situação, em que algum tipo de norma esteja violando, afrontando, ferindo a Carta Magna, nós estaremos diante de uma lei inconstitucional. E essa lei, por ser inconstitucional, ela não merece viver. Ela não merece continuar gerando efeitos. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser expurgada, ela vai ser extinta do nosso ordenamento jurídico. O controle de constitucionalidade é exatamente isso. É esse processo de verificação da compatibilidade de uma lei com a Constituição. Quando eu verifico se uma lei é compatível ou não com a Constituição, eu estou fazendo exatamente o quê? Controle de constitucionalidade. Então, a grande finalidade, o grande objetivo do controle é sempre afirmar a supremacia da Constituição, até porque nós sabemos que, muitas vezes, o nosso legislador, seja ele federal, estadual, distrital, municipal, não tem essa precisão técnica, muitas vezes, jurídicas, são pessoas eleitas pelo povo e não raramente, aliás, infelizmente, muito, de uma forma até um pouco comum, nós nos deparamos com leis que são escancaradamente inconstitucionais, seja porque o seu conteúdo fere a Constituição, seja porque o processo de elaboração daquela norma é completamente proibido ou não foi respeitado o procedimento adequado que a Constituição prevê. Então, o controle é um instrumento, assim, realmente de defesa da Constituição. Nós não podemos permitir que leis inconstitucionais, elas continuem vigorando no país. Então, para isso, nós temos esse instituto tão importante que é o controle de constitucionalidade. Pessoal, dentro do controle, nós temos, basicamente, dois grandes princípios. Nós temos dois pressupostos para que, num país, haja controle de constitucionalidade. O primeiro grande pressuposto, nós já falamos, que é a supremacia da Constituição. Existe um princípio muito grande, chamado princípio da supremacia da Constituição, que é exatamente essa posição de hierarquia superior que a Constituição exerce sobre o resto da legislação infraconstitucional. Essa supremacia da Constituição, ela existe por quê? Porque nós temos uma coisinha chamada a força normativa da Constituição. A Constituição, ela tem normatividade. Ela tem esse poder normativo, esse poder imperativo de criar direitos, obrigações. Então, como a Constituição tem essa normatividade, ela tem essa posição de supremacia e as demais leis da legislação infraconstitucional devem respeitá-las. Esse é o primeiro pressuposto, supremacia da Constituição. O segundo pressuposto é a existência de uma Constituição rígida. Geralmente, nós vamos encontrar controle de constitucionalidade naqueles países em que haja uma Constituição rígida. Como assim uma Constituição rígida, Tiago? Olha só, existe um assunto dentro do direito constitucional que é a classificação das Constituições e as Constituições, elas podem ser classificadas de várias formas. Existe uma classificação com relação à estabilidade, com a possibilidade de alteração, alterabilidade da Constituição, em que nós temos as chamadas Constituições rígidas. Constituição rígida é aquela Constituição que pode ser alterada, que pode ser emendada, que pode ser reformada? Sim, a Constituição rígida, ela pode ser alterada. Ela pode sofrer aí uma emenda e alterar o seu texto, sem problema. O que acontece, então, na Constituição rígida que a diferencia das demais Constituições? O procedimento. O procedimento para se aprovar uma emenda à Constituição, ele é muito mais rigoroso, ele é muito mais dificultoso que o processo legislativo ordinário. Então, por exemplo, se o Congresso Nacional vai aprovar uma lei ordinária, uma lei comum, uma lei simples, uma lei normal, como é que faz para se aprovar essa lei? Maioria simples, maioria relativa. Basta a maioria dos presentes no dia da votação, na Câmara, a maioria dos presentes no dia da votação, lá no Senado, e está aprovada aquela lei ordinária. Já as emendas constitucionais, não. Emenda constitucional não é aprovada pela maioria simples, não, muito pelo contrário. A votação tem que ser feita duas vezes em cada casa do Congresso, então já começa por aí. Nós teremos duas votações na Câmara, duas votações no Congresso Nacional, e em cada votação, o voto mínimo, o quórum mínimo de aprovação, é um quórum de três quintos. E não é nem de três quintos dos presentes, é três quintos de todos os membros que fazem parte daquela casa. Então, reparem que o processo de alteração à constituição, ele é muito mais dificultoso, muito mais rigoroso do que o processo para aprovar uma lei ordinária. Então, se um país admite alterar a sua constituição, porém por um processo mais rigoroso, nós dizemos que essa constituição é uma constituição rígida. Então, o princípio da rigidez da constituição, ele também é um pressuposto do controle. Para que haja controle de constitucionalidade, nós temos que estar diante de uma constituição rígida. Por quê? Por exemplo, existe um outro tipo de constituição, que não é o caso do Brasil, que é a chamada constituição flexível. Essa constituição flexível, ela pode ser alterada por qualquer processo, por qualquer procedimento ordinário. Então, é como se a constituição, ela fosse alterada por uma lei ordinária. Então, não tem nenhuma diferenciação entre fazer uma emenda e uma lei ordinária, o processo é o mesmo. Então, essa constituição flexível não tem estabilidade nenhuma. Se essa constituição tem estabilidade nenhuma, não tem controle de constitucionalidade. O controle nós vamos encontrar exatamente nas constituições que têm uma certa estabilidade, as constituições rígidas. Agora, vamos a uma pergunta dos nossos telespectadores. Pode haver controle preventivo exercido pelo judiciário? Pode. Olha só, gente. O controle de constitucionalidade, ele pode haver de várias formas. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Controle preventivo, já adiantando, é o quê? É aquele controle que acontece de forma preventiva. Ou seja, antes da lei entrar em vigência. Geralmente, esse controle preventivo, ele é exercido pelo próprio poder legislativo e pelo executivo. Então, por exemplo, através das comissões de constituição e justiça, tanto na Câmara quanto no Senado, é um controle de constitucionalidade? É. A lei está sendo analisada se aquele projeto de lei vai ser uma lei constitucional ou não. Uma outra possibilidade do controle preventivo é o veto do presidente. Se o presidente da República, ele entende que aquele projeto de lei é um projeto inconstitucional, ele veta controle preventivo de constitucionalidade. Geralmente, o judiciário vai atuar quando? Depois. Porque o judiciário depende de manifestação. Ele depende de ser manifestado. É o princípio da inércia. O juiz, o julgador, o membro do judiciário, geralmente, regra geral, ele só vai atuar a pedido, por provocação. Porém, existe uma única possibilidade, admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que nós teremos um controle preventivo, judicial, de constitucionalidade. Quando? Funciona assim. Se, por um acaso, um parlamentar perceber que está tramitando um projeto de uma lei, um projeto de uma emenda, e esse projeto de lei, projeto de emenda, já está desrespeitando o procedimento. O procedimento já está sendo desrespeitado. Todo parlamentar, ele tem o direito líquido e certo de participar de um devido processo legal, um devido processo legislativo. Esse é o entendimento do STF. Todo parlamentar, ele tem o direito, como representante do povo, de participar de um devido processo legal, um processo que realmente respeite todas as tramitações, todos os procedimentos, todas as regras que a própria Constituição Federal estabelece. Então, vejam, nesse caso, se um parlamentar chega à conclusão, não, espera aí, o procedimento está sendo desrespeitado. O que ele pode fazer? Tanto o deputado quanto o senador pode entrar com o mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, para quê? Para barrar a votação daquele projeto de lei que, com certeza, acabará sendo uma lei inconstitucional. Já adiantando, nós vamos entrar em detalhes, isso na nossa quarta ou quinta aula, essa possibilidade também existe no âmbito dos estados. Os deputados estaduais também podem entrar com o mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça impeça o prosseguimento de uma votação, de uma lei estadual que viole a Constituição Estadual. Essa possibilidade desse mandado de segurança também existe no âmbito dos estados. Tá bom? Mas é uma possibilidade, é a única possibilidade admitida hoje de controle preventivo de constitucionalidade. Muito bem. Gente, olha só. Algumas observações para se fazer sobre o controle. Já falamos dos pressupostos, né? Constituição rígida e também a existência da supremacia da Constituição. Não existe controle naqueles países que adotam Constituição flexível. Um outro tema que eu queria comentar aqui com vocês é um princípio super importante chamado o princípio da constitucionalidade das leis. Olha só. Toda a lei, quando ela começa a entrar em vigor, então, a lei foi aprovada pelo Legislativo, foi sancionada pelo Executivo, foi promulgada e publicada. Começa a entrar em vigor. Essa lei é constitucional? Sim. A princípio, sim. É isso que diz esse princípio. As leis, elas são presumidas constitucionais. Então, toda a legislação, quando sai do forninho, ela já sai presumida constitucional. Princípio da presunção da constitucionalidade das leis. Só que tem uma coisa. Essa presunção não é uma presunção absoluta. É uma presunção relativa. Cabe prova em contrário. Para isso, é claro que existe o controle. O controle de constitucionalidade, ele vai exatamente fazer o quê? Quebrar essa presunção. Não, ó, tudo bem, a lei é presumida constitucional, mas essa aqui não. Para isso, é aí que entra o controle, para quebrar essa presunção de constitucionalidade das leis. Eu falei para vocês que essa presunção, ela é relativa. Isto é, ela admite prova em contrário. Porém, existe apenas uma única forma de presunção absoluta de constitucionalidade. Tem uma norma que ela é presumida constitucional e essa presunção é absoluta. Qual é essa norma? As normas constitucionais originárias. O texto originário da constituição. Então, normas constitucionais originárias são aquelas normas, tudo aquilo que estava originariamente no texto da constituição, desde aquela ensolarada quarta-feira, do dia 5 de outubro de 1988, é norma constitucional originária. Depois, tudo que veio por emenda é norma constitucional derivada. As emendas podem sofrer controle. Nós podemos ter emendas inconstitucionais. O que nós não podemos ter, segundo o nosso direito atual brasileiro, o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal, é de que as normas constitucionais originárias não sofrem controle. Elas são presumidas, sim, constitucionais, essa presunção é absoluta. Por que no Brasil? Porque em alguns países não acontece. Existe uma teoria muito famosa, um senhor chamado Otto Barroff, e o Otto Barroff, ele diz, olha, existe a possibilidade de fiscalização das normas constitucionais, mesmo que originárias, sob a luz do direito natural, aquele direito que não é escrito. Então, mas esse não é o caso do Brasil. O Supremo já pacificou o tema, inclusive, já deliberou sobre o assunto. Então, no Brasil, norma constitucional originária não admite controle de constitucionalidade. Se alguém quiser anotar, o julgamento é a ADI 815. Então, foi no julgamento dessa ADI, a ação direta de inconstitucionalidade número 815, em que nós tivemos esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Uma outra coisa importante sobre o controle. Nós precisamos definir o seu parâmetro. Qual é o parâmetro do controle de constitucionalidade? Com base em que uma norma vai ser considerada inconstitucional? Então, nós precisamos de uma norma, que seja aquela norma paradigma, aquela norma paradigmática, que vai ser realmente o parâmetro do controle. Ah, Tiago, fácil. O parâmetro do controle, claro, é a Constituição. Então, muito bem, o parâmetro do controle realmente é a Constituição Federal. Mas, toda a Constituição Federal, porque a Constituição Federal, basicamente, ela tem algumas partes. Então, nós temos, por exemplo, o preâmbulo, aquela introdução inicial lá da Constituição Federal, aliás, um dos textos, um texto muito bonito, com vários princípios, que fala aí de uma sociedade fraterna, fraterna, de justiça social, de fato, é aquele princípio, realmente, fala assim de vários princípios que nós utilizamos, inclusive, para interpretar a Constituição. É um texto bem interessante. Além do preâmbulo, nós temos o corpo da Constituição, propriamente dito, artigo 1º até o artigo 250, e no final, nós temos o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que são artigos que vão regulamentar momentos de transição entre as Constituições, entre uma emenda e outra. Então, nós temos o ADCT também. Toda Constituição pode ser objeto, pode ser parâmetro para o controle? Não. Quase toda. O preâmbulo, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é parâmetro de controle. Então, o que pode ser usado como parâmetro? A Constituição, o corpo dela, artigo 1º, ADCT e o ADCT. Então, tanto o ADCT quanto o corpo da Constituição podem ser parâmetros para o controle. Logo, uma lei pode, sim, ser considerada inconstitucional, porque ela viola o corpo ou o ADCT da Constituição. Mas uma lei jamais será considerada inconstitucional, porque ela viola, simplesmente, o preâmbulo. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo da Constituição não tem força normativa. Ele não tem essa forma, essa normatividade, essa imperatividade. Tá bom? O caso já foi julgado, a ADI é ADI de número 2070. Então, anotem aí, a ADI 2070 foi nesse julgamento em que o Supremo chegou a essa conclusão. preâmbulo não tem força normativa. Ele pode até ser uma fonte de interpretação, mas não é usado como parâmetro de controle de constitucionalidade. Olha só, gente, outro ponto importante que nós temos que estudar aqui do controle é um pouquinho do seu histórico, porque se a gente entende um pouquinho da história do controle, a gente, consequentemente, depois, acaba entendendo melhor o quê? Os sistemas, porque nós vamos ter que falar daqui a pouquinho de sistema difuso e de sistema também concentrado, abstrato de controle. Então, vamos entender um pouquinho esse histórico. O primeiro momento histórico que eu queria trazer para vocês é o chamado caso Marbury versus Madison. Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos em 1803. Então, já tem um tempinho, já tem aí alguns séculos. Em 1803, lá nos Estados Unidos, nós tivemos o caso, o famoso caso Marbury versus Madison. E esse caso, ele, não vou dizer que ele inaugurou, mas ele foi o grande marco do controle de constitucional difuso. Foi através dessa situação em que, foi uma das situações assim mais, que tiveram assim grande repercussão em que nós tivemos a possibilidade de uma lei ser julgada inconstitucional em face da Constituição. O que aconteceu nesse caso? Só para a gente dar uma resumida. Nós tínhamos um presidente, um ex-presidente dos Estados Unidos, Adams, se não me engano, é o John Adams. O John Adams fez o quê? Não tinha vencido a reeleição, ia acabar o mandato dele, não tinha se reeleito, já estava ali nos últimos dias de mandato e ele também não tinha muita força ali no parlamento e resolveu distribuir um pouquinho do seu poder onde? No judiciário. Então ele fez o quê? Ele fez algumas nomeações, ele nomeou alguns juízes de paz em alguns estados dos Estados Unidos. Entre esses juízes, nós temos o senhor William Marbury, o senhor William Marbury nomeado juiz no estado de Connecticut. Então ele foi nomeado para um juiz de paz no estado de Connecticut. Só que aí o que aconteceu? O mandato acabou, já estávamos ali nos últimos dias, houve a nomeação, mas não houve a entrega, aquela correria de último dia de mandato, aquela coisa toda, o diploma não foi entregue. E aí quando entra na próxima eleição um novo presidente, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson fala o seguinte, bom, vamos pegar essas nomeações que ainda não houve a entrega e vamos anular tudo isso daqui. Então, o secretário do Thomas Jefferson, o James Madison, o que ele fez? Ele anulou todas as nomeações que aconteceram e que não houve ainda a entrega do diploma. Então, o que aconteceu? Esse juiz, o juiz Marbury, ele entrou com um pedido na Suprema Corte, uma espécie de mandado de segurança, pedindo, não, olha só, já houve a nomeação, já tem o direito de ser empossado, enfim, ao meu cargo de juiz de paz. Então, foi um cargo que teve uma repercussão muito grande e naquele momento a Corte chegou à seguinte conclusão, olha, você entrou com o pedido perante a Corte, mas a Corte não é competente para julgar esse pedido porque não tem previsão expressa na Constituição. A previsão da competência do julgamento pela Corte está numa lei e a lei não pode falar mais sobre a Constituição. Então, foi uma primeira situação, a Corte, ela reconheceu, sim, o direito do juiz Madison, mas ao mesmo tempo ela fez um controle de constitucionalidade. Ela disse, olha, a regra da competência é determinada pela Constituição dos Estados Unidos e não por uma lei infraconstitucional. Então, naquele momento, diante de um caso concreto, o juiz Madison não entrou com a ação para discutir se a lei era inconstitucional. Não, não. Ele entrou com a ação para quê? Para resolver o seu problema. Só que para resolver o problema, o juiz, os julgadores da Suprema Corte, precisaram entrar no assunto controle de constitucionalidade. Então, isso aqui inaugura aquilo que nós chamamos de sistema difuso. O sistema difuso é este sistema em que nós estaremos diante de um caso concreto e a questão da constitucionalidade ou não da lei vai aparecer no meio do caso. Então, esse é o chamado controle difuso de constitucionalidade. Agora, vamos a mais uma pergunta. Enquanto não for reconhecida pelo judiciário a inconstitucionalidade de uma lei, ela obriga os particulares? gente, essa pergunta é bem importante, ela é bem interessante. Enquanto o judiciário não declarar uma lei inconstitucional, ela vai continuar gerando efeitos e, por consequência, obrigando os particulares? sim, é isso que vai acontecer. Nós vimos agora há pouco que as leis, elas são presumidas constitucionais. A partir do momento em que ela foi publicada ou, a partir do momento em que a lei determinar a data do início da sua vigência, ela vai começar a gerar efeitos. A lei começa a gerar efeitos e ela gera direitos e obrigações para todos. Ela só vai deixar de gerar efeitos a partir do momento em que o poder judiciário declará-la inconstitucional. Essa é uma questão bem importante. A princípio, ela é considerada constitucional. A partir do momento que o judiciário disser, não, essa lei não é constitucional, aí vão cessar os efeitos. Em algumas situações, esses efeitos podem até ser retroativos para desconstituir aquelas relações jurídicas que aconteceram durante a sua vigência. Tá bom? Olha só, já falamos do caso Marbury versus Madison. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a existência de um outro tipo, uma outra forma de controle, de constitucionalidade, que é o chamado controle concentrado. Esse sistema concentrado, ele foi estabelecido por Hans Kelsen na década de 30. Olha só, muito tempo depois. O sistema difuso, caso Marbury versus, em 1803. Em 1930, alguns 130 e poucos anos depois, tivemos aí a elaboração da Constituição Austríaca e Hans Kelsen foi convidado para ser relator dessa Constituição Austríaca. E aí o que aconteceu? Quando o Hans Kelsen estava aí tentando achar uma forma de elaborar um controle de constitucionalidade, ele pensou assim, não, eu não vou usar esse sistema difuso, que isso aí é coisa de estadunidense. Eu não vou usar o sistema difuso. Por quê? Porque no sistema difuso, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, não é só a Suprema Corte. Então, o Hans Kelsen chegou à seguinte conclusão, não, esse negócio de qualquer juiz poder declarar uma lei inconstitucional não é comigo, porque se qualquer magistrado tivesse esse poder, nós estaríamos enfraquecendo, nós estaríamos desestabilizando o próprio parlamento. Então, como uma forma de não banalizar o parlamento, a própria Constituição, então o controle concentrado só pode ser exercido por quem? Pela Corte Máxima, pela Corte Suprema daquele país, pelo Tribunal Constitucional. Então, para isso, vai ser ajuizado uma ação própria e nessa ação própria nós vamos discutir apenas isso, se essa lei ela é constitucional ou se ela é inconstitucional. É o chamado sistema concentrado de constitucionalidade. Então, nós temos aqui o sistema difuso de origem dos Estados Unidos, qualquer magistrado pode declarar uma lei inconstitucional, não precisa ser desembargador, pode ser um juiz de primeiro grau, do juiz até ministro da Suprema Corte. Ou, também temos aqui o sistema concentrado, aquele elaborado por Hans Kels, em que somente a Corte Suprema por meio de uma ação própria, uma ação específica, poderá declarar a lei inconstitucional. Muito bem, e no Brasil nós temos qual sistema? Os dois. Olha só que interessante. no Brasil nós temos as duas possibilidades. Num caso concreto, pode acontecer de uma pessoa estiver diante de uma situação e precisar entrar com uma ação judicial. E aí, aquela ação judicial está embasada, está fundamentada numa lei. E aquela lei viola a Constituição. Então, o juiz vai ser obrigado, para resolver o problema dessa pessoa, a fazer controle e constitucionalidade. Isso pode acontecer. e daquela decisão daquele juiz, pode haver um recurso para um tribunal, o tribunal pode ser manifestado a trabalhar o controle. Então, vejam, o controle difuso, ele existe no Brasil. Mas, nós também temos no Brasil controle concentrado. Aquele controle que só o Supremo exerce. Tem? Tem. Nós temos algumas ações próprias para isso. São ações cujo objetivo, cuja finalidade, é apenas discutir se aquela lei é constitucional ou não. E só é o chamado controle concentrado. Então, nós estamos falando do ajuizamento de uma ADIM ou ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Existem outras ações do controle concentrado. A ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Temos a DPF, a arguição por descumprimento de um prefeito fundamental, a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas essas ações, elas não serão objeto do nosso estudo, do nosso curso, tá bom? A gente só vai entrar no nosso curso, a gente só vai falar sobre a primeira, sobre a ADI, porque ela é a base das outras. Então, como o nosso foco é mais no controle estadual, a gente não vai falar da ADO, de ADC, de ADPF. Nós vamos falar basicamente da ação direta de inconstitucionalidade. Mas são, sim, situações em que nós estamos diante de um controle concentrado sem sombra de dúvida. Muito bem, para isso, nós precisamos entender o que? Alguns tipos de inconstitucionalidade. Olha só, quando uma lei viola a Constituição, ela tem um vício, ela tem um defeito. Isso é fato. E por causa desse vício, por causa desse defeito, ela vai ser considerada inconstitucional. Muito bem. O primeiro tipo de inconstitucionalidade que nós vamos estudar é aquela divisão entre inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. Olha só, gente, que interessante. Quando eu estou diante de uma inconstitucionalidade formal, que também é conhecida como inconstitucionalidade nomodinâmica, eu estou me referindo ao quê? Ao procedimento. O conteúdo da lei não importa. o que importa é que a lei respeite o procedimento que foi estabelecido pela Constituição. Então, se uma lei não respeita o procedimento que a Constituição estabeleceu, essa lei será, sim, uma lei inconstitucional. Então, por exemplo, leis complementares devem ser aprovadas por um quórum mais rigoroso que é a chamada maioria absoluta, ou seja, a maioria dos membros daquela casa. E as leis ordinárias, as leis comuns, elas são aprovadas por maioria simples, por maioria dos presentes. Imaginemos que o Congresso Nacional vai aprovar uma lei complementar. Tem que ser aprovado por um quórum um pouquinho mais rigoroso. Aí, chegou no dia, aprovaram por maioria simples, aprovaram por maioria relativa, a maioria dos presentes. Não pode. A Constituição foi ferida. O conteúdo da lei é irrelevante. a Constituição já foi ferida só pelo procedimento que não foi desrespeitado. Isso é uma inconstitucionalidade formal. Essa inconstitucionalidade em que é desrespeitado o procedimento é basicamente a chamada inconstitucionalidade formal propriamente dita. Por quê? Porque existem outros tipos. Dentro da inconstitucionalidade formal, existem umas subdivisões. Existe um outro tipo que é dado pelo professor Barroso. O professor Barroso, ele costuma falar também sobre a chamada inconstitucionalidade formal orgânica. O que é isso? É quando um ente da federação, ele invade a competência de um outro ente. Então, por exemplo, isso aconteceu uma vez. Um município legislou sobre o uso do cinto de segurança. Aí o Supremo falou, não, não dá legislar sobre transporte é a competência da União. Só a União pode legislar sobre esse assunto. Então, esse vício de competência é aquilo que o professor Barroso chama de inconstitucionalidade formal orgânica. Nós temos um outro tipo ainda da formal, a chamada inconstitucionalidade formal subjetiva. Olha só, subjetiva você lembra do quê? De sujeito, da pessoa. Então, o que seria essa inconstitucionalidade formal subjetiva? Seria aquele caso do visto de iniciativa. Existem algumas leis, alguns projetos de lei que só podem ser apresentados por algumas autoridades específicas. É a chamada iniciativa privativa ou iniciativa exclusiva daquela autoridade. Por exemplo, só o presidente da república pode apresentar um projeto de lei orçamentária. O orçamento será elaborado por uma lei do presidente da república. Só. se um deputado federal apresenta o projeto da lei orçamentária, essa lei tem um vício e esse vício é por conta de uma inconstitucionalidade formal subjetiva. O vício de iniciativa está configurado nesta situação. Bom, estas são as espécies de inconstitucionalidade formal. Então, vejam que são todas situações em que o procedimento, independentemente do conteúdo, foi desrespeitado. mas nós também temos a inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade material, aí ela está mais fácil, ela está relativa o quê? Ao conteúdo. Se o conteúdo da lei é ruim, se o conteúdo viola a constituição, como por exemplo, há uma lei que estabeleça tortura. Não pode, tortura é proibida pela constituição. essa lei é uma lei inconstitucional porque ela contém um vício material, um vício de conteúdo. Tá bom? Muito bem, fechamos a inconstitucionalidade material e a formal. Está começando a aparecer aí uma possibilidade, nós não sabemos ainda porque ainda não tem manifestação do Supremo, mas existe também, já está se suscitando, a questão da inconstitucionalidade por decoro parlamentar. Isso aconteceu recentemente em virtude do julgamento do caso Mensalão em que acontece, apareceu a seguinte tese, a seguinte teoria. Muito bem, se foi comprovado, se foi, claro que isso depende de comprovação, então, se foi comprovado em que houve uma corrupção, em que parlamentares, houve um sistema de compra de votos, então, essa lei também ela é viciada e é uma teoria bem interessante, então, um vício por um decoro parlamentar, falta o decoro parlamentar. Então, foram ajuizadas com base nessa tese de vício de decoro parlamentar, três ações diretas de inconstitucionalidade impugnando a emenda constitucional 41 de 2003, que foi uma emenda que fez uma reforma previdenciária muito grande no Brasil. Então, esse caso não foi julgado ainda pelo Supremo, é um caso muito interessante que nós temos que acompanhar aí, então, fica até aquela dica, sempre a gente tem que ficar de olho nos informativos do Supremo para ver as novas decisões, porque podemos estar diante aí do reconhecimento de um possível novo tipo de inconstitucionalidade adotado pelo Supremo eventualmente ou não. Vamos aguardar esse julgamento. bom, falamos da material e da formal. Outro tipo de inconstitucionalidade, inconstitucionalidade total e parcial, o próprio nome de estudo, né? Então, olha só, inconstitucionalidade total, a lei inteira, ela é inconstitucional, a lei toda viola a Constituição. Inconstitucionalidade parcial, opa, apenas uma parte da lei viola a Constituição. Então, a lei não precisa ser toda sacrificada, apenas aquele artigo, aquele inciso, aquela linha, aquele parágrafo que está ferindo a Constituição é que realmente merece ser declarado inconstitucional. Olha só que coisa interessante. Vamos imaginar que uma lei, ela desrespeite o procedimento que a Constituição estabelece. Então, já vimos que se a lei desrespeita o procedimento, ela será uma lei formalmente inconstitucional. A inconstitucionalidade formal, regra geral, acarreta na totalidade da inconstitucionalidade da lei. Por quê? Porque quando a lei ela é inconstitucional por um vício formal, o conteúdo é irrelevante. Então, geralmente, a inconstitucionalidade formal, ela acarreta também na inconstitucionalidade total. total, tá? Mas essa é a regra geral. Geralmente, é assim que vai acontecer. Sempre assim? Não, nem sempre é assim. Existem algumas situações excepcionais, lembrando que somos de exceção, mas, excepcionalmente, pode haver uma lei que é formalmente inconstitucional, mas não ser declarada a totalidade, ela ser declarada parcialmente inconstitucional. Quando que isso vai acontecer? Então, imagine a seguinte situação. Uma lei ordinária, uma lei ordinária, uma lei comum. Essa lei ordinária, ela tem 200 artigos. Regula vários assuntos ali naquela lei ordinária. Muito bem. Três artigos falam sobre assunto que deveria ser de lei complementar. Não pode, né? Matéria de lei complementar, só por lei complementar. um quórum de aprovação mais rigoroso. Mas, veja, gente, a lei tem 200 artigos, apenas três são formalmente inconstitucionais. Será que é razoável sacrificar a lei inteira? Não. Nesse caso, o judiciário pode fazer o quê? Exatamente, né? Ele pode apenas declarar inconstitucionalidade parcial daqueles três artigos. Então, essa é a regra geral, mas tem essa exceção. Tomem cuidado com isso daqui, tá bom? Olha só, vamos para mais uma pergunta, então? A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a trazer o controle de constitucionalidade? Pergunta interessante. A gente fala muito de controle exatamente por causa desse processo de redemocratização que nós tivemos. Mas, não. A Constituição de 1988 não foi a primeira que trouxe o controle de constitucionalidade. desde a república, então, na nossa primeira constituição, a nossa constituição do império, ela não teve, assim, controle, na verdade. Nós tínhamos um controle que era exercido ali pelo chamado poder reformador, que era basicamente o imperador querendo controlar os demais poderes. Na Constituição da república, a primeira Constituição da república, idealizada por Rui Barbosa, a Constituição de 1891, sob a influência dos Estados Unidos, nós tivemos já o chamado controle difuso. Então, em 1891, nós já tivemos controle de constitucionalidade no sistema difuso. Aí, o que acontece? Depois, década de 30, ali, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma influência muito grande do direito europeu, e aí, com a consideração da Civil Law, como nós tivemos uma grande influência do sistema europeu, nós também tivemos aqui a vinda no Brasil da chamada representação interventiva. E, na emenda constitucional de 65, nós tivemos a chamada representação de inconstitucionalidade, que hoje seria o quê? A ADI. Claro que o controle, hoje, ele está muito melhor elaborado, mas nós já tivemos alguns precedentes de representação de constitucionalidade. Em 88, nós tivemos a ADI, não só a ADI, mas também as suas irmãs, as demais outras ações do controle concentrado, a ADO, a ADC, a DPF, todas vieram aí pós 88, mas o marco inicial do controle não é só a nossa Constituição de 1988. Tá bom? Olha só, gente, vamos falar de um último tipo de controle bem fácil, que é a chamada inconstitucionalidade por ação e também a chamada inconstitucionalidade por omissão. O próprio nome já diz tudo. Na inconstitucionalidade por omissão, nós estamos diante de uma omissão do legislador. A Constituição, ela dá um dever, um dever jurídico para que políticas públicas, principalmente ao executivo e ao legislativo, eles se manifestem. só que essa omissão, esse dever jurídico, ele não é respeitado. E aí, o legislador, ele acaba sendo omisso no seu dever de regulamentar alguns direitos. Por exemplo, a Constituição diz, olha, todo servidor público tem o direito de fazer greve. É um direito fundamental. Porém, como também o servidor não pode fazer o que ele quiser, devem existir alguns limites, algumas limitações. Para isso, é necessário que o Congresso Nacional faça uma lei regulamentando o exercício do direito de greve dos servidores públicos. Só que, infelizmente, essa lei nunca existiu, porque aí, vinte e tantos anos de Constituição, não foram suficientes para o Congresso fazer a lei. Demora um pouquinho mais. Então, olha só, estamos diante de um caso de inconstitucionalidade por omissão. O legislador deveria ter atuado e não atuou. Já a inconstitucionalidade por ação, ela é a mais comum. É aquela em que, realmente, nós teremos a atuação do legislador, ele vai elaborar uma norma e, infelizmente, essa norma viola a Constituição, seja no seu procedimento, seja um vice formal, seja no seu conteúdo, um vice material, aqui não importa. Então, a inconstitucionalidade por ação, geralmente, ela é a mais comum, mas também existe, sim, uma inconstitucionalidade por omissão. para isso, existe uma ação específica, que é a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Olha só, pessoal, além disso, nós temos um outro conceito bem importante, que é a inconstitucionalidade direta e inconstitucionalidade indireta. O que que é isso? Olha só, inconstitucionalidade direta, indireta, aquela lei é inconstitucional, ela tem um vício, porque ela viola diretamente a constituição. E no caso de inconstitucionalidade indireta, a lei, ela tem um vício, sim, ela tem uma inconstitucionalidade, mas ela viola indiretamente a constituição. É tranquilo o conceito, inconstitucionalidade direta e indireta. Tá, Tiago, mas como que vai acontecer essa violação direta e essa violação indireta? Para a gente entender isso, nós precisamos saber o conceito dos chamados atos normativos primários e atos normativos secundários. Não se perca nas anotações. Olha só, ato normativo primário e ato normativo secundário. Então, temos dois tipos de atos normativos, aqueles que tem caráter de normatividade. O ato normativo primário, ele tem esse nome porque o fundamento dele, a previsão dele está diretamente na constituição. Então, por exemplo, emenda constitucional está prevista na constituição, é um ato normativo primário. Leis ordinárias, leis complementares estão previstas na constituição, são atos normativos primários. Agora, uma portaria, não, uma portaria ela tem como base no quê? Na lei. Geralmente, a portaria ela vai regulamentar, ela vai facilitar o entendimento da lei. o fundamento de validade da portaria é a lei. Ela pode violar a constituição? Pode, mas ela vai violar indiretamente a constituição. Antes dela violar a constituição, antes de mais nada, ela já está violando o quê? A lei que a fundamentou. Então, a portaria, por exemplo, é um ato normativo secundário, uma resolução, dependendo da resolução, pode ser um ato normativo secundário ou primário, depende da situação. Alguns decretos podem ser considerados atos normativos secundários, desde que sejam decretos executivos, aquele decreto que o chefe do executivo ele tem apenas a finalidade de facilitar o entendimento da lei sem inovar no mundo jurídico. O ato normativo primário ele inova no mundo jurídico, ele cria direitos e obrigações. Já o ato normativo secundário ele não inova nada, ele só apenas facilita alguns procedimentos, ele facilita a execução da lei. Eu estou dizendo isso por quê? Porque geralmente o Supremo ele não admite controle de constitucionalidade com base em inconstitucionalidade reflexa, indireta. Então, só as normas que são normas atos normativos primários é que poderão ser objeto de controle. Os atos normativos secundários não serão objeto de controle, controle de constitucionalidade, claro. Os atos normativos secundários, eles são sim objeto de controle de legalidade, mas não de constitucionalidade. Tá bom? Então, nós temos que ter essa diferenciação. Ato normativo primário, violação direta à constituição. Cabe controle de constitucionalidade. Ato normativo secundário, violação indireta, violação reflexa à constituição, porque antes de mais nada ele viola a lei que originou. Então, é um controle de legalidade. Tá bom? Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma aula. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar tecendo aí o assunto controle de constitucionalidade. Eu quero trazer mais alguns institutos do controle. Vamos falar também da ADI, da Ação Direta de Constitucionalidade. E depois, lembrando que nos nossos encontros 4 e 5, a gente vai falar basicamente do controle estadual. Tudo bem? Então, nos encontramos aí na próxima aula e bons estudos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.